Você daria sua vida por alguém que você não conhece? Você daria sua vida por mim? Será que nós estamos valorizando o que realmente tem valor nessa vida? Eu tive a escolha de raspar o meu cabelo. Já eu não tive. Depois de várias bolsas de quimioterapia, a gente aprende a dar valor no que realmente importa. O fôlego de vida que você recebe todos os dias de graça. A vida é um dom divino. Em sua média, ela deve durar 80 anos, mas muitas vezes é abalado por alguma doença que chega mudando toda uma rotina. Que provoca muita dor e medo. Mas que através da medicina, dos anjos ministradores da cura, que são os médicos, E principalmente dos milagres de Deus, muitos guerreiros continuam lutando enquanto ainda houver esperança. Com certeza você já parou pra pensar como seria incrível ser um super-herói. Se você pudesse ter algum poder, voar, se teletransportar, ou até mesmo ficar invisível. E se eu te falar que você pode sim ser um super-herói? Se eu te falar que você tem em suas mãos um poder que é mais incrível do que qualquer um desses outros poderes que eu citei? Eu quero te dizer que você tem em suas mãos o poder de salvar uma vida. E o mais incrível é que você não precisa de dar a sua vida por isso. É algo tão simples, mas que faz toda uma diferença. Algo que vale mais do que todo ouro e toda prata. Algo que pode mudar completamente a minha história. Eu fui diagnosticado por leucemia e irei precisar de um transplante de medula óssea. No processo de doação de medula, a cada 100 mil pessoas, uma tem a chance de ser 100% compatível. E essa pessoa pode ser exatamente você. Essa é muito simples para ser um doador de medula óssea. Basta você ter entre 18 e 55 anos, você deve estar em bom estado de saúde e deve ir ao hemocentro da sua cidade e deixar uma coleta de 5ml de sangue. Você poderá ser o herói da vida de muitas pessoas. Inclusive o herói da minha vida. Eu não importo com o meu cabelo. Daqui 3 meses ele estará grande novamente. Mas eu importo se daqui 3 meses o meu irmão vai estar do meu lado. Você tem a escolha de ser um doador? Eu não tenho a escolha. Eu preciso de você. Que o Espírito Santo tenha falado com você através desse vídeo. Que Deus te abençoe muito nas suas escolhas. Amém. Amém.